Abertura O meu povo, se eu vos contar algum hadith do profeta Muhammad, se eu for jogado do alto do céu ou de cima da montanha para baixo, é melhor para mim, eu amo que vocês me joguem do alto para baixo do que vocês desmentirem este hadith do mensageiro de Allah. E eu vou vos falar, o meu povo, daquilo que o mensageiro de Allah, Muhammad, se eu for, falou acerca da última geração, a pior geração, um povo que há de aparecer nos últimos dias, estava a falar desses nossos dias, até aqueles dias que Sayyidina Ali, se eu for, viveu. E Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, ele disse, Eu escutei o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, afirmando, Ya'atifi akhriz zaman, irá aparecer nos últimos tempos, qawmun, um certo povo, hudasha ul-sinan, ou hudasha ul-sinna, em que eles são pequenos, pequenos em tudo, né? São pequenos no conhecimento, são pequenos na idade. Como nós estamos a falar desses terroristas? É importante que vocês observem a idade desses terroristas, são jovens, a maioria deles. Vocês observem que eles são aqueles que menos têm conhecimento acerca do Islam. Eles aproveitam-se daqueles novos, aqueles que são menos esclarecidos do Islam, aqueles que são convertidos da Europa, aqueles que são convertidos da América, aqueles que são menos informados da África. E Sayyidina Ali, r.a., ele disse, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, disse que eles são hudasha ul-sinan. Eles são de idade média, idade pequena, são pequenos, são meninos, são miúdos, que não têm conhecimento. Depois ele disse, pensamento deles está deturpado. Vocês olhem bem como eles pensam sobre essas coisas. Um, pequeno, um, primeiro, são pequenos. Segundo, pensamento deturpado. Depois, eles têm o Al-Qur'an e têm o Hadith, mas eles interpretam mal. Numa outra narração, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou palavra bonita, que cada um de nós deve pensar bem. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, Yaqra'una al-Qur'ana, eles irão recitar o sagrado Al-Qur'an, wa yahsabuna anahu lahu. E eles irão achar que o Al-Qur'an é deles. Wa anahum lahum. E esse Al-Qur'an foi feito para eles. Quer dizer, não existe ninguém mais que perceba o sagrado Al-Qur'an do que eu. Allah revelou o versículo para mim, para eu entender. E aquele que não percebe o sagrado Al-Qur'an, tal como eu percebi o sagrado Al-Qur'an, então esse que merece ser aquele morto, essa coisa. O hadith que nós estamos a falar ontem, que eles entenderam mal, o hadith que alguns sábios consideraram o hadith fraco. Outros, como o sheikh al-albana, rahmahullah, considerou o hadith um hadith autêntico. O hadith é de Sayyidina Abdillah ibn Abdillah al-Bajali, radiallahu ta'ala, em que ele disse, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anabari'un, eu me distancio, minkulli muslim, para todo, eu me distancio de todo musulman, e aí, subayna adhir al-mushirikim, que convive no meio das idólatras. E eles disseram, como a campanha deles é, você que vive na Europa, você que vive na América, você que vive na África, esses países são de cáfiros, então, enquanto você viver nesses países de cáfiro, então, você é aquele que o profeta sallallahu alayhi wa sallam, disse, você não faz parte do islam. Então, muita gente, novos, menos informados, fugiram da Europa, juntaram-se ao movimento deles, onde, não sei, na Síria, não sei, na Líbia, onde foi. Muitos que estão menos informados, quando ouviram essa interpretação, o profeta sallallahu alayhi wa sallam, disse, me distancio daqueles que mal, ou daqueles que vivem sob a autoridade de um mushrik, europeus, novos, convertidos, fugiram da Europa, África, todos, então, começaram a combater os tais governantes, ou começaram a se tornar terroristas. O significado do Hadith, meus queridos e amados irmãos, como os ánimos perceberam, e como vocês perceberam, me distancio de todo aquele que adotar hábitos de mushrik, tão simples quanto isso. Aquele muçulmano, que viver no meio de um mushrik, de um kafir, e adotar os seus hábitos e costumes, o profeta se distancia dele. O distanciar-se dele não lhe tira você do islam. Por isso que eles acharam que nós somos murtad. Murtad significa, nós abandonamos o islam, por isso mataram nós, por bomba no shopping, por bomba no autocarro. Eles não olham quem está lá, se é muçulmano. Esse muçulmano que está lá, é murtad. Esqueceram um hadis último importante, que eu vou falar, que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi sallam, disse. O hadis encontra-se no musnad imam Ahmad ibn Hanbal. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi sallam, disse, La yablogane haza al amr, ma bela gal leilu wa al nahar. O islam, irá chegar em todos os cantos do mundo, tal como chega, os dias e o noites, o que significa, tal como anoitece ou amanhece. O islam irá chegar em todos os cantos do mundo. Se nós todos fugíssemos para Iraque, ou para Bagdad, então o islam chegaria aonde? Comecei só a imaginar. Se nós todos que vivemos aqui em Moçambique, temos que fugir, porque o governo é kafir, ou porque o governo é muçulmano, vamos para onde? Então o islam não há de chegar aonde? Quem há de pregar o islam? Por esse imã, quando foi questionado sobre aqueles muçulmanos que vivem na autoridade de um dirigente não-muçulmano, e ele perguntou, eles conseguem praticar a religião? Conseguem jejuar? Praticam o hajj? Praticam o islam à vontade? Então eles não têm nenhuma obrigação de abandonar o país deles, pois eles estão a florescer o islam dentro desse país. Já perceberam? Quando nós não percebemos mal, muitos jovens vão ser recrutados, por isso o profeta disse, vão recrutar jovens, não velhos, mas elas não vão levar. Eles querem jovens, esses jovens, vamos lá, vamos lá jihad, 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 pronto, todos eles irão entrar num fim onde o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, se eu estivesse, iria combater a eles, tal como eu combato os idólatras. Lá hawla wa la quwata illa vilá. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.